Estamos aqui na unidade básica de saúde Albert Sabin, ao lado da Rose Estevam. Ela é técnica enfermagem, vai trazer mais informações a respeito de algumas alterações com relação à questão de vacinação. Que alterações são essas, Rose? Então, o Ministério da Saúde recomendou que a vacina de Covid, né, que nós usávamos fazer em horários diferenciados a nossa rotina vacinal, fosse inserida na rotina vacinal. Então, nesse momento em Rolim de Moura, a gente faz vacina de Covid e também as vacinas de rotina, os dois horários de trabalho. Explica só para que as pessoas possam entender em caso, como era antes, como é que era essa rotina de trabalho de vocês com relação à vacina de Covid e as outras vacinas? Então, anteriormente, nós fazíamos de manhã a nossa rotina vacinal e à tarde as vacinas de Covid. E agora a gente inseriu juntas. Então, no mesmo horário de atendimento, nós fazemos todas as vacinas. Então, a hora que, por exemplo, eu estou com duas vacinas atrasadas, eu quero colocar isso em dias, eu posso chegar aqui de manhã, qualquer horário, eu vou ter vacinas do Covid à disposição. Sim, a gente atende aqui na nossa unidade, né, das sete até ao meio-dia e das quatorze até às dezesseis e trinta. Então, nesses horários de atendimento, pode ser realizada todas as vacinas. Inclusive, realizar a vacina de rotina no mesmo dia, realizar a vacina de Covid. Existe alguma dessas vacinas de rotina e também, no caso, a própria Covid, como é que está o andamento delas? Tem algumas mais defasadas? Tem algumas que é preciso fazer um chamamento da população? Então, a campanha do Covid, hoje a gente teve uma diminuição na procura dessa vacina, né? A população está se acomodando porque o vírus está mais tranquilo, não que ele deixou de circular. Então, assim, as pessoas estão vindo menos. Porém, sim, a gente faz um chamamento para que as pessoas venham, né? Porque a gente pode voltar a ter um novo surto aí, que já é o que está sendo divulgado, né, pelo Ministério da Saúde. E outra coisa também, a gente está em campanha ainda em relação a polio. A parálise infantil está batendo a porta do Brasil e as pessoas não estão trazendo seus filhos para receber a gotinha da parálise infantil, que é de uma menor de cinco anos. Correto. Então, agora, vamos terminar e, novamente, dar uma reforçada com relação à questão do atendimento do Covid para as pessoas que estão em casa. Faz um convite agora aí, Rose, para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Sim, a gente faz um chamamento à população de Rolim de Moura, né? Nós temos salas de vacina em quatro unidades de saúde. O Albert Seib, a Policlínica, o Posto de Saúde Centro-Norte e o Posto de Saúde da Cidade Alta, para que as pessoas possam estar indo receber suas doses de vacina contra a Covid. Tanto aquele que já recebeu duas possa receber o reforço. Aquele que já recebeu o primeiro reforço possa receber o segundo reforço. Então, pode estar indo à sala, levando o seu cartãozinho de vacina, o seu cartãozinho do SUS, para que o vacinador esteja avaliando qual é a dose que você tem necessidade naquele momento. Mas não deixem de ir, gente. Porque, assim, a gente tem um risco muito grande de 2023, se a população realmente se acomodar em relação à vacina, a gente ter aí, de repente, a nossa pandemia voltando é o que a gente não quer, né? Beleza, obrigado. A Rose e Estevam sempre trazendo informações importantes e trazendo esse alerta aí para a população. Vacine-se, é importantíssimo. Ela trazendo informações aqui da Unidade Básica de Saúde, Albert Seiben, com imagens de Gustavo Henrique e Edu Félix para o jornalismo da SIC-TV.